Então tá, vamos lá então gente, ó, vamos começar aqui o nosso gameplay do Playable Teaser do Ayla, né, que é o próximo jogo de terror da Pulsatrix, maravilhosa Pulsatrix, né, a nossa desenvolvedora brasileira, tá, é o estúdio brasileiro. A gente fez live do Fobia na época, que foi o primeiro jogo deles, né, que gente, sinceramente, não é clubismo aqui não, tá, mas Fobia não parece jogo de estúdio indie, parece um AAA de tão bom que ele é, falo mesmo, entendeu, jogaço. Se vocês não jogaram o Fobia, joguem, porque ele é muito bom, é o Fobia Sant Dinfna Hotel, deixa eu escrever o nome aí pra vocês, Fobia Sant Dinfna Hotel, joguem, porque ele é muito bom, ele é muito bom, vale muito a pena. E sim, galera, esse é o jogo que o MaxMRM tá envolvido na produção, né, eu acho que ele tá como diretor criativo do jogo, tá, e eles estavam na Gamescom, né, lá na Alemanha, não a Gamescom aqui do Brasil, mas a Gamescom da Alemanha, né, porque eles estão com uma publisher que levou, né, o Fobia lá pra Alemanha, cara, pra Gamescom da Alemanha. E eles passaram no pré-show da Opening Night Live do Jofinho, né, então, eles são o nosso orgulho, né, gente, Pulsatrix aí, nosso orgulho, nossos queridos aí, da Pulsatrix. Olha aí quem chegou, olha a Pulsatrix aí, tão falando do meu bebê, a gente tá falando do bebê, a gente tá falando da mãe do bebê também, porque nós somos muito fãs de vocês, vocês são maravilhosos, vocês são incríveis, e nós somos muito, muito, muito fãs aqui nesse canal. E se for a Giovana, que está aí, Gil, você tá me devendo uma live, hein, não esquece, hein, deixa eu tirar esse QR Code do LivePix aí, pra não ficar tanta coisa poluindo na tela. E falamos do primogênito também, verdade, Mayra, a gente falou do primogênito também, que é o Fobia, que é um jogaço, ele é maravilhoso, e sério, gente, joguem, joguem o Fobia, porque ele é muito bom. E se o Fobia é bom, não sei nem o que vocês fizeram nesse Island, porque só ouvi elogios também da demo que tinha na Gamescom. E eu fui uma das escolhidas, gente, pra jogar esse Playable Teaser aí do Island, muito obrigada pros atriques maravilhosos, por terem, por terem, né, me dado essa oportunidade de poder jogar, vocês sabem que eu sou muito fã, né, de vocês, então muito obrigada por essa oportunidade, e a gente vai começar aqui o nosso gameplay. Vamos começar, então? Vamos quando eu mudar a tela, aí fica mais fácil, aí agora sim, agora sim. Tô jogando na Steam, obviamente, né, gente, e estou jogando com o controle de PS5, porque eu só consigo jogar no controle, né, é sobre. Tá, então vamos deixar tudo no High, né, os gráficos e tal, e vamos aqui, vamos de Start, né, vamos de Start. Eu sei que você é um tester de jogo, gente, no fim das contas, você é um tester de jogo, vamos conhecer a Island, vamos lá. Ai, 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 ai. Meu Deus. Ai. Minha Nossa Senhora. Minha nossa. Minha nossa. Controle remoto. Tá. Nossa. Ok. Isso me lembrou um pouco a... Inclusive agora com o Alan Wake, né? Que é tipo... E do Control também, que você puxa o interruptor e aí muda o local. Não, peraí. Deixa eu ver o que tem pra lá primeiro. Não sei se é uma boa ideia, mas vamos. Tá. Ah, tá. É um leitor de... De olho. Trancada. Trancada. Tá. Uma geladeira. Tem alguma coisa pra comer? Tem, se você quiser comer um... Ele tá em inglês, né, gente? Porque a publisher deles é de fora. Mas fiquem tranquilos que o jogo vai ter até dublagem em português, né? Então... Não, calma, calma. Não, calma, calma que eu tô observando. Tá trancado. Pra ver lá fora. Nossa, é uma florestona, cara. Caraca. Não dá pra usar aqui, não. Tá. Vamos continuar, então. Bora lá. Aqui, eu acho que ali é um prego, um parafuso, na real. O Gabriel falou assim, eu falo português, mas seria melhor se falarmos em inglês. Eu amo a minha avó. Tanta saudade. Opa! Opa! Tá tudo cheio d'água. Eita! Ai. Ai, eu penso não, homem. Agora é melhor ter cortado. Ai. Ai. Tá. Tá. dá elas ficam tentando usar o item em todos os lugares a válvula a válvula daquele cano ali agora sim agora tudo faz sentido nossa, o som tá muito bom, né? eu curti muito o som tá tá aqui ele abaixa tá tá ah, voltamos lá na primeira sala voltamos na primeira sala a Pulsatrix falou que é a Impossible House, gente tá tem alguma coisa pra cá que eu não vi nessa outra sala ah, aqui tava trancado, né? nesse cenário aqui foi no canal do Chapolin, né, Eduardo? nos desenhos foi nos desenhos desenhos vamos só tentar mudar o canal da visão ah, tá uma paisagem bonitinha ali, ó tipo os altos suíços sei lá terror, terror, terror não 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 quero ficar aqui, não filme de terror desenhos terror não quero ficar aqui, não ah, meu Deus do céu morri 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 era pra isso ter acontecido mesmo? tá acho que era porque o bicho sumiu meu Deus meu Deus tá cara que inimiga é ele meu Deus meu Deus cara tá aqui ficou, né eu perdi o item, né beleza gente tem uma pessoa lá fora ó lá, ó ó lá ele ó aqui tem mais um ali ó lá ai, é só metade do corpo gente ó, ó, ó ele tá numa estaca e o outro também tá meu Deus é um corpo ué, cadê o outro ué, cadê o outro um tá aqui cadê o outro que eu tinha visto ali, ó o outro meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus obrigado obrigada vã muito obrigada deixa eu ver se nessa outra tá tá tchau meu Deus fecha aí fecha aí fecha aí fazendo um favor fecha aí fazendo um favor fecha aí fazendo um favor A minha única bala e um sonho Ai meu Deus do céu O que é isso? Ih, é um daqueles corpos lá Olha lá Lembra gente Do corpo que estava lá fora Olha ele aqui agora Obrigada Conectando Muito obrigada Peraí, pera, pera Pera Aqui estava cheio d'água Da outra vez Ah, é um manequim Eu achava que era um corpo O povo gosta de manequim Jogo de terror, né Meu Deus Amanda 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 Costa Gabriel Rodrigues Ah, deve ser os apoiadores De nível mais alto Do Catarse Ah, eu acho muito legal isso Paula Meire João Couto João Couto Meu Deus Tá Tá, não tem nada Por que você tá me olhando? Para de me olhar Lucas Ferreira Isabela Santos Roberto Leite Leonardo Oliveira João Couto Muito legal Tá, mas não é por ali que eu tenho que ir Não, pelo jeito Então é uma vibe bem pitina Essas portas e corredores Não Ah, mas que burra, né? É o zóio aqui que o negócio quer Ai, que burra Foi o vento, gente Que puxou a cabeça do bicho Sempre atrás de você Eu não vou olhar Eu não vou olhar Eu vou olhar para baixo No piti eu fazia isso Quando ele ficava Look behind you Look behind Eu não olhava Eu virava assim Com a cabeça baixa Do boneco e a minha Eu não gosto de jump scare Do boneco e a minha Lá vem Meu Deus Para de assobiar para mim Se assédio aí no jogo Gente, eu não vou olhar Não vou Nem fudendo A geladeira Escrito Ayla Ih, trancou a porta E foi ela Ela que me assediou Foi ela que me assediou A voz do anjo Sussurrou no meu ouvido Cara É a mesma demo Da Gamescom Deve ser, né Eu só estou Que o som Estava absurdo Dá para pegar o machado Podia dar, né Gente, olha Há uma penada ali Olha aí E aqui Aqui está trancado Caraca, esse psiu aí, mano Pelo amor de Deus, hein Obrigada, Léo A pulsa tem que estar de parabéns Pelo projeto A direção criativa do Max Está surreal E a gameplay da Monique Fechando com chave de ouro Muito obrigada Muito bom Caraca, mano Eu levei um susto Tá com a sombra Vai cagar Ah, essa aqui, ó Essa que é a do dedo Dedo de manequim Me lembrou Resei Show 7 Dedo de manequim Não, esse aqui é o olho Beleza Espera aí, gente Minha mão está soando 23,59 Gente, é que eu estou Meio dessensibilizada Com o jogo de terror Meia noite Espera aí, gente Que minha mão está soando Ai, meu Deus do céu Viu Que nem dizem Que a língua É o chicote Ah, é o bicho do teaser, né Tudo bom? Meu Deus Claro que eu só vim de otário Aqui Mano, a cabeça do bicho Virada pra mim Aqui, ó A mina do exorcista Caraca Meu Deus Antes de eu entrar ali Eu só quero olhar aqui, tá Rapidão E aí E aí Ó, tem uma pizza aqui Uma pizza na zona da hora Calma que eu só tô olhando aqui Tem uma foto ali, ó Tem uma foto ali, ó Realmente, viar não dá pra mim, cara O cara tava sem cabeça pra esse jogo, gente Nossa Muito bom Cara, muito bom Muito bom mesmo Nossa, sensacional Sensacional Excelente Excelente, gente Muito bom mesmo Eu acho que é a demo da Gamescom, não é? Porque eu lembro desse Que alguém falou desse Que tipo, a voz Tem uma hora que a voz Acho que foi o demo que me falou, né? Que tem uma hora que vem uma voz Assim, fala no seu ouvido Ai, eu acho que deve ser esse Psyu, né? Cara, muito bom Muito bom Quando sair, com certeza Eu vou jogar em live Com certeza Porque, nossa Que jogo incrível, cara Que jogo incrível Maravilhoso Muito bom Pessoal da Pulsatrix Não decepciona E Mais uma vez Vocês estão de parabéns Vocês estão de parabéns O tempo inteiro, né? Pelo amor de Deus Como é estar sempre de parabéns Ô Pulsatrix Pelo amor de Deus Não foi muito bom, cara Muito bom Biblioteca falou Você não gosta de ser em primeira pessoa Mas entendo o enredo do VR Aham Mas a cinetose não me deixa jogar Sofri vendo na live Sério? Eu tenho um pouco de cinetose Mas geralmente a minha cinetose Ela é em ambientes maiores Eu acho que quando o ambiente Tá meio fechado Eu acabo não tendo tanta cinetose Sabia? Tipo assim No set eu não sinto nada No village eu passo mal Não sei porquê Eu acho que também o village É um cenário muito branco E acho que cansa mais o olho E aí que a cinetose Ataca de vez Assim, sabe? O Marcel falou Eu fico feliz que o jogo tem armas Então dá pra se defender Sim Eu também gosto Gosto de jogo que tem Né? Eu gosto de jogo que tem a Que tem a Que tem a combate, gente Acho que é por isso que eu sou Meio irritada com o Outlast Por exemplo Tem uma Uma vibe Resident Evil 7 Com o negócio do dedo Dos manequins, né? Dá pra Dá pra ver as influências Do Max, né? Nessa demo Claramente Dá pra perceber Essas influências Do Max MRM Nessa demo Tem a coisa do PT Ali das portas Né? E tudo De looping E tudo mais também Eu senti muito Essa vibe Do PT Também Do Playable Teaser Que esse é um Playable Teaser Né? No fim das contas Então Excelente E eu Com o Ayla Vocês já sabem Né? Eu tenho uma vibe Com o Ayla De um jogo Que eu joguei Na época Do Dreamcast Que era o The Ring Esse jogo Era basicamente Isso Tipo Era um jogo De inteligência artificial Em que você Entra dentro Do jogo E que as pessoas Estavam morrendo Na vida real Depois de jogarem Esse jogo Elas morriam No jogo E por consequência Elas acabavam Morrendo na vida real E eu lembro Claramente Desse jogo Que era Tipo A abertura Tipo A menina chegando Na casa do namorado E o namorado Tinha morrido Né? Então tipo Aí ele ficava Com aquela cara Sabe Do chamado Mesmo Do filme Da Samara Da Sadako E tudo Então Que Ele ficava Com a cara assim Né? Tipo Quando morria Aí ele tava assim E aí ela resolve Entrar no jogo Pra ver o que Que acontecia O que que tinha Acontecido com ele Né? E E aí no fim Né? Você vê também O Seven Days Né? Porque dentro do jogo Ela 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 passa Pelo Seven Days Né? Depois que ela jogava Ela recebia A ligação Do Sete dias Né? Da Da Sadako Barra Samara E E aí ela Você tinha Sete dias Ali Né? Dentro da história Ali Pra você Zerar o jogo E tal E no fim Você enfrentava A Samara Barra Sadako Né? Então tipo É como se fosse O filme Do chamado Né? Só que na versão Jogo Então era Tudo acontecia Dentro do jogo Então as pessoas Tavam morrendo Dentro do Do jogo E aí tipo E aí me lembrou Muito, né? Esse jogo Do The Ring De De Dreamcast Eu lembro até Da musiquinha Cara Nossa Eu lembro Claramente E aí Eu lembro Do The Ring